E aí galera, beleza? Tentão Tutors na área trazendo mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode ativar e usar as notificações por bolhas no WhatsApp. Assim como é no Facebook Messenger, onde você pode responder aquela pessoa que te enviou a mensagem sem sair do seu aplicativo, sem deixar de assistir o vídeo, enfim, muito legal. Bom, pra fazer isso a gente vai utilizar um aplicativo muito legal que é o Notify. A avaliação dele é de 4,1% na Google Play, como você pode ver. E com ele você pode responder as notificações em tempo real. O link dele tá na descrição do vídeo, vamos clicar aqui no botão abrir e vamos mostrar o que você deve fazer. Então olha só, primeiro você tem que clicar aqui em cima e marcar pra que ele possa sobrepor outros aplicativos. Depois você vai marcar aqui também pra ele receber notificações. Então você concede o acesso às notificações pra ele. Aqui está, a gente clica aqui em permitir, pode voltar aqui e clicar no V. Perfeito. Agora a gente clica aqui em feito e clica aqui em fechar. Bom, aí agora o que a gente vai fazer? Ele por padrão vai ativar aqui no Gmail, quando você receber um e-mail novo. Então dá pra você ativar também. Nas mensagens aqui do teu aplicativo e no Messenger, por incrível que pareça. Mas, eu só vou habilitar aqui no WhatsApp, que é o intuito desse vídeo. Então aqui a gente clica em configurações. Tem aqui como bloquear aqui algumas conversas. Dá pra você bloquear. Aqui você tem um recurso de respostas múltiplas. Dá pra você configurar também a cor da notificação por bolha. Eu vou colocar azul aqui. Dá pra você alterar a cor também da notificação, né? Mas pra fazer isso você precisa estar na versão Pro dele. E pra Star você precisa pagar 4 reais. Aqui você tem como alterar o tema também, pra clara o escuro. Novamente você precisa estar na versão Pro. Então é meio tenso. Aqui tem uma opção muito legal. Que é o quê? Quando uma notificação chega, ele liga a tela automaticamente. Outra coisa legal é quando você, por exemplo, deleta a notificação da barra de status. Aí se ela é removida, automaticamente a bolha também é removida. Então isso é bem interessante. E outra coisa legal é se caso você quer deixar de receber as notificações através da sua barra de status. Você pode marcar essa opção aqui e só vai chegar via bolha. Você também tem essa opção aqui pessoal, que é bem interessante. Quando você remove a notificação do NotFly por bolha, também é removido da barra de status. Então são opções super interessantes que você pode estar aplicando. Bom, depois disso, já está pronto. Vamos fazer um teste aqui pra mostrar pra você. Vamos testar aqui então pessoal. Vou mandar uma mensagem do meu segundo WhatsApp. Já chega aqui a mensagem por bolha. Olha só que top, que legal. Aí olha só, eu dou um toque aqui em cima. Posso responder essa mensagem. E olha só, já aparece aqui o chat completo. Eu dou um clique e ele minimiza. E eu posso continuar com a bolha aqui. Ou se preferir, eu posso arrastar ela pra cá. Olha só. E automaticamente, a notificação também da barra de status, ela é removida. Bom, é com certeza o melhor método pra você receber notificações por bolhas do WhatsApp. E é isso aí que eu queria mostrar pra você. Curtiu? Deixa o like, se inscreve aqui no canal pra conferir outros vídeos como este. E compartilha também nas redes sociais. Valeu então pessoal. Esse foi mais um truque aí pro seu WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.